Todo mundo dança, todo mundo fica contente, porque é muito bom, né? É isso aí! 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 É que nunca vai viver Mas sei o Senhor mais Mas sei o Senhor mais É que nunca pensarei Mas sei o Senhor mais Mas sei o Senhor mais Mas nunca pensarei 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 E a filha da janela Você não vai me ouvir Você não vai me ouvir E a filha da janela E a filha da janela E a terra eu não acho E a terra eu não acho Você tem companhia Você tem companhia E a terra eu não acho E a terra eu não acho Você tem companhia Você tem companhia Você tem companhia E a filha da janela 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto